Vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo, o Leste acaba de se pronunciar sobre Guimê e aí ela postou em suas redes sociais no Instagram e escreveu assim Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28 Eu cresci e madureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa Eu estou assustada, triste e decepcionada, dói demais, eu estou arrasada Eu estou no fundo do poço, estou machucada e não tenho forças para nada Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim Escreveu aí gente Leste que está recebendo o apoio de muitos famosos e dos internautas também E aí o que vocês acharam desse pronunciamento oficial de Leste após os últimos acontecimentos com Guimê na festa Ele ficando alterado com Dania, passando gelo na mão dela, tentando levar ela para o quarto do líder Ele passou a mão na bunda de Dania, ele deu tapa na bunda de Bruna gente E aí Leste acabou se pronunciando e não vai mais comentar nada sobre o reality Diz que não vai mais assistir, o que é que vocês acharam? Será que a produção vai tomar alguma atitude em relação a isso aí? A galera também está pedindo a expulsão de Guimê Por conta que ele está sendo acusado de assédio com Dania Mas deixa aqui no comentário a opinião de vocês sobre isso, o que é que vocês acham? Até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!